Fala galera! O tema hoje é fermentação, isso mesmo, aquela respiração celular que não consome oxigênio, chamada também de respiração anaeróbica. Embora dois tipos caiam com maior frequência nas provas de Enem, eu selecionei aqui quatro tipos de fermentação, vem dar uma olhada comigo. Hoje nós iremos falar um pouquinho da fermentação alcoólica, da fermentação lática, da fermentação acética e da fermentação butírica. Gente, esses dois tipos adicionais que eu pus aí, a fermentação acética e a fermentação butírica, elas são muito raramente exploradas em questões de Enem ou concursos, mas mesmo assim vamos dar uma abordada nelas para poder arrematar direitinho o tema fermentação. Primeiramente, eu quero que a gente estude e revise o conceito do que é fermentação. Vem comigo! A fermentação nada mais é do que a quebra da glicose sem a utilização do oxigênio. É também chamada fermentação anaeróbica ou anaeróbica e produz menos energia que a respiração aeróbica. Ocorre normalmente no hialoplasma, sem necessidade de uma organela especializada para isso. Na verdade, a fermentação é uma quebra parcial da glicose. A molécula de glicose que tem seis carbonos, quando fermentada, é quebrada em moléculas de dois ou de três carbonos. Para que isso aconteça, não há necessidade de uma organela especializada como na respiração aeróbica. Vamos rapidamente ver um pouquinho do que é importante que você não pode esquecer. Se liga aí nas dicas de cada tipo de fermentação. Vamos começar com a fermentação alcoólica. Vem comigo! Bom, a fermentação alcoólica é aquela em que acontece a quebra da glicose, transformando a molécula de glicose em duas moléculas de álcool etílico. Ela necessariamente libera CO2 nesse processo, é realizada comumente por leveduras e o seu processo é muito utilizado na panificação e na produção de bebidas alcoólicas. Gente, a fermentação alcoólica disparada é a mais cobrada nas provas do Enem. E aí você tem que se ligar em basicamente duas coisinhas, porque as questões do Enem são questões contextualizadas. Elas não são questões decorebas. Esqueça o decoreba. Bom, se ligar em que? Fermentação alcoólica produz CO2, por isso a panificação usa a fermentação alcoólica. Por quê? Ao liberar CO2, que é um gás, a massa do pão, a massa do bolo vai inchar, ficando aqueles furinhos cheios de ar que vão dar a maciez ao pão e a maciez do bolo. Já a indústria de bebida alcoólica utiliza a fermentação por quê? Porque o produto final é um álcool, o álcool etílico. E aí, utilizando leveduras para produzir cerveja, utilizando para produzir vinho, formam-se as chamadas bebidas fermentáveis, que as pessoas consomem no mundo inteiro. Bom, o segundo tipo de fermentação que eu quero mostrar para vocês com algumas dicas preciosíssimas é a fermentação lática. E vamos ver o que é que muda de uma para a outra. Vem comigo. A fermentação lática é aquela em que acontece a quebra da molécula de glicose em ácido lático. Ela não libera CO2 e acontece nos músculos esqueléticos, provocando a chamada fadiga muscular. Pessoal, a grande diferença ou as grandes diferenças entre a fermentação alcoólica e a fermentação lática são três. Fermentação alcoólica libera CO2, fermentação lática não libera CO2. Fermentação alcoólica acontece em leveduras, é feita por leveduras. A fermentação lática é realizada por quem? Por células musculares. E o fundamental é o produto final, que na fermentação alcoólica é o álcool etílico ou etanol, e na fermentação lática é o ácido lático. Atletas, quando começam a correr, ou então pessoas que estão sedentárias e começam a fazer atividade física, a musculatura, por não ter ainda uma vascularização que faz com que o oxigênio chegue até os músculos para fazer respiração aeróbia, começa a fermentar. Como produto disso, gera o ácido lático, que ao se acumular, gera a dor ou fadiga muscular. Quem nunca teve dor muscular ao começar a atividade física após um longo período de sedentarismo. É por isso que acontece a fadiga muscular. Bom, vamos então ver aqui um paralelo entre os dois tipos para poder finalizar essa primeira etapa. Vem comigo. Bom, nesse esquema você observa que um comparativo entre as duas fermentações, a alcoólica e a lática, revela basicamente aquilo que eu falei. A fermentação alcoólica produz o etanol ou álcool etílico, ao final, liberando o CO2. E a fermentação lática produz o ácido lático, ao final, não liberando o CO2. Essas são as duas diferenças que você não pode esquecer. Elas são matadoras para o Enem. Bom, mas eu prometi que ia falar de outros dois tipos de fermentação. A acética, que é importante na produção do vinagre. E a butírica, que é aquela fermentação que acontece na manteiga, transformando a manteiga em manteiga rancenta. Vem comigo, dá uma olhada nesses dois tipos adicionais. A fermentação acética é aquela em que acontece uma oxidação parcial do etanol, do álcool etílico, transformando o etanol em ácido acético. É realizado por bactérias especiais chamadas cetobactérias. São elas que azedam o vinho e geram a produção de vinagre. Então, na verdade, se você, por exemplo, abrir uma garrafa de vinho, consumir apenas metade dela e guardar a outra metade tampada de maneira inadequada, a presença do oxigênio dentro da garrafa do vinho fará com que as acetobactérias façam a fermentação acética e aquele vinho vai avinagrar. Uma semana depois que você for beber aquela meia garrafa de vinho que sobrou, vai ter virado vinagre. Esse é o processo da fermentação acética. Bom, o outro tipo, eu quero mostrar agora, é a fermentação butírica. Vem aqui comigo. A fermentação butírica é aquela em que acontece a oxidação parcial do ácido lático ou da lactose, presente, por exemplo, na manteiga e em alguns queijos. É realizada por bactérias do gênero Clostridium e o sal inibe a ação dessa bactéria. É por isso, pessoal, que os queijos contêm sal. É por isso que a manteiga contém sal, para que o ambiente mais salino minimize a ação dessas bactérias e façam com que o queijo e a manteiga durem mais tempo. Se isso não acontece, eles ficam rancentos ou rançosos e impróprios para o consumo. Com essas dicas preciosas, chegou a hora da gente fazer a questãozinha do Enem que trata desse assunto. Vem comigo. O esquema representa, de maneira simplificada, o processo de produção de etanol utilizando o milho como matéria-prima. Veja que no esquema tem um tubo em que acontece a hidrólise do milho. Lembrando sempre que a hidrólise é a quebra do amido do milho em moléculas de glicose. Hidrólise, lise, hidro, quebra a partir da água. É uma digestão do amido em moléculas de glicose. Continuando. A levedura é adicionada no tubo em que o amido do milho foi hidrolisado. Acontece a fermentação com liberação de CO2, etanol e água. Nós estamos, portanto, diante de um esquema simplificado da fermentação alcoólica. A partir disso, dá para a gente responder a questão. Vem comigo. A etapa de hidrólise na produção de etanol a partir do milho é fundamental para que, letra A, a glicose seja convertida em sacarose? Gente, a glicose é um monômero. A sacarose já é um dímero. Então, a hidrólise da sacarose é que iria produzir glicose e não o contrário. Letra A não faz sentido. A letra B, a enzima dessa planta sejam ativadas não faz o menor sentido. A maceração favoreça a solubilização de água também não tem sentido. O amido seja transformado em substâncias utilizáveis pela levedura? Letra D é a resposta correta. Claro, gente. O amido é um polímero formado de várias moléculas de glicose. Quando o amido é hidrolisado, ele é quebrado em moléculas de glicose, que é o substrato para que a levedura faça a fermentação. Alternativa correta, letra D. Valeu a dica, um abraço e até a próxima. E aí, galera, como um bom youtuber, isso dá trabalho fazer, dá um like aí nos vídeos para a gente potencializar a publicação deles. É também importante que você faça o seguinte, compartilha nossos vídeos para poder o canal ganhar cada vez mais força. E qualquer dúvida, faz o comentário. A gente responde também as dúvidas através do comentário, gerando esse feedback entre a gente. Os comentários também você pode descer elogios, que a gente fica bem animadinho com os próximos vídeos, ou pode fazer críticas, que a gente não fica triste, não. A gente analisa as críticas e tenta corrigir e melhorar o nosso trabalho. Valeu? Abraço!